Os grupos vocais sempre fizeram parte da minha vida. Fundei o grupo Tarsis e o quarteto vocal Arco-Íris. É claro que não poderia deixar de lado um dos grupos vocais mais importantes que tanto marcaram a nossa música popular brasileira, o MPB4, para participar do nosso CD Fonte das Canções. Eles interpretaram lindamente Dose Letal, letra de minha autoria e música do Gilson Peranzeta. Vamos curtir agora MPB4 e Gilson Peranzeta. Se tu soubesses quanto bem, meu bem, fizeste desde o dia que disseste que era somente meu, teu amor, eu descobri que ser feliz não é que mera, quando menos se espera aparece um grande amor. Se eu soubesse que era assim, se eu soubesse do calor de um tédio até te doar, no fundo cheio de emoção, perderia um segundo que houvesse, pois o amor é um ar que amece e preste luz pro coração. Será, meu bem, que o teu bem não faz mal? Às vezes é fatal, o amor que nos quer bem, pensando bem, quem é que pensa igual? Se a dose foi letal, foi bom amor, meu bem. Se acontecer da lua, então brilhar, teus beijos serem meus e eu me apaixonar. Não haverá nem no infinito um poema mais bonito do que os versos que os meus olhos vão falar. Se acontecer da lua, então brilhar, teus beijos serem meus e eu me apaixonar. Não haverá nem no infinito um poema mais bonito do que os versos que os meus olhos vão falar. Se acontecer da lua, então brilhar, teus beijos serem meus e eu me apaixonar. Será, meu bem, que o teu bem não faz mal? Às vezes é fatal, o amor que nos quer bem, pensando bem, quem é que pensa igual? Se a dose foi letal, foi bom amor, meu bem. Se acontecer da lua, então brilhar, teus beijos serem meus e eu me apaixonar. Não haverá nem no infinito um poema mais bonito do que os versos que os meus olhos vão falar. Se acontecer da lua, então brilhar, teus beijos serem meus e eu me apaixonar. Não haverá nem no infinito um poema mais bonito do que os versos que os meus olhos vão falar. Não haverá nem no infinito um poema mais bonito do que os meus olhos vão falar. Obrigado.